Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o vídeo eu vou estar mostrando para vocês um vídeo de comprinhas para a minha cozinha. Vamos começar, né? Minha cunhada está vendendo uns jogos de cozinha e eu adoro comprar uns mimos para a minha cozinha. Então, meninas, é um jogo de oito peças. Eu vou estar mostrando para vocês. Primeiramente, esse azul. Eu não fiquei com ele porque eu não gosto dessa cor azul para comprar e não usar. Então, ele vem com oito peças. Aí vem uma toalha de mesa para seis cadeiras, um pano da geladeira, um pano do fogão, um pano de copa, um pano de ficador, um pano de botijão, de geladeira e um de bandeja. O material, meninas, é muito bom. Eu já comprei, já lavei. Ele não desbota. Aí eu vou estar passando um crochêzinho assim, ó, pelas bordas, né? Aí ela está com esse jogo aqui também, que a minha cunhada comprou. Eu peguei para estar mostrando para vocês. Aí passa o biquinho de crochê aqui, ó. Né, Vânia Alves? Cheira, amiga. Vânia trabalha com crochê, pessoal, também. Aí quando eu passar, eu vou estar mostrando para vocês. Aí eu fiquei com esse aqui, olha. Eu gostei desse aqui. Eu gostei dos dois, né? Ela tinha pegado esse, aí a gente trocou. Eu vou passar na bordinha. Olha como é lindo. Isso aqui, meninas, enriquece a cozinha. Eu vou estar mostrando para vocês agora o pano de mesa. Já o pano de mesa, eu vou fazer uma cortina para a minha janela, porque eu não gosto de pano de mesa. Eu só uso trilho de mesa. Esse aqui é do conjunto da minha cunhada. Né? Olha como é linda. Olha como é rica em detalhes. Aí ela vai fazer uma cortina para a pia dela. Como eu não tenho pia para colocar, né? Eu vou fazer para a minha janela. Aí essa aqui é a minha. O que vocês acharam, meninas? O que vocês acharam, meninas? Aí essa aqui eu vou estar fazendo uma cortina para a minha janela. Eu vou mostrar tudinho para vocês, porque vai ser minha mãe que vai fazer. Certo? Ela também está vendendo lençóis. Esses lençóis são bons. É de algodão 2x10x2x30. A fronha é 50x70. Aí ela ficou com 8 lençóis e só tem 3. Para revender, ó. Eu gostei muito desse azul. E o pano é grande, né? Agora, comprei também umas meninhas. Para mim. Comprei também. Porque eu estava precisando de uma chinelinha. Aí eu comprei essa. Estava custando R$22,00. Eu faço R$33,00 e R$34,00. Comprei essa daqui também. Eu comprei essa, pessoal, que ela é muito boa. Ela é costurada, ó. Não tem aquele cheque, cheque. Sabe que a pessoa fica andando e fica... Fofa? Aí essa aqui eu comprei a R$36,00, olha. R$36,00, R$35,00. Aí quando ela vai ficando grande, porque meu pé é pequeno, mas é gordo, vice. Aí quando ela fica frouxinha, né? Aí eu dou para a minha mãe. Porque fica assim, ó. E comprei um tênis, né? Agora estou para caminhar. Comprei esse tênis para mim. Super confortável. Bem fofo dentro, ó. Bem macio. Pronto. É isso que foram minhas comprinhas. Espero que vocês tenham gostado. Comprei um conjunto para a cozinha. Um sapato e um sandálio e uma rasteirinha para mim. Né? É isso, pessoal. Ficam todos com Deus. Um grande abraço. Gratidão a todos. E essas são minhas comprinhas. Tchau, pessoal. Abençoado sapo para todos. Tchau, pessoal.